Morro do Sapo, dentro do morro do sapo, morro do sapo, dentro do morro do sapo. Oficina e lava jato alto giro. Aê, Jay. Rogério Oliveira. Marcos Teixeira. O brabo de Brasília, não tem jeito. Limpinha Espadinha, limpinha Vem pro morro do sábado Espadinha, espadinha Vem pro morro do sábado Espadinha, limpinha Espadinha, limpinha Limpinha, limpinha Espadinha, limpinha Limpinha, limpinha Vem pro morro do sábado Vem pro morro do sábado Vem pro morro do sábado Hoje eu quero pereira Oficina e lava-jato alto giro Espadinha, limpinha 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 DJ Rogério Oliveira Espadinha, limpinha Espadinha, limpinha Espadinha, limpinha Vem pro povo do sábado Padinha 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 Vem pro povo do sábado Padinha Limpinha Padinha Limpinha Padinha Limpinha